Depois de uma semana sensacional, uma semana de muito sucesso, o Semi-Novos Unidas continua trazendo mais promoções impedíveis pra você, é isso, Fabiano? É isso aí, Mário. Foi um sucesso o Feiral Nacional Semi-Novos Unidas e vamos continuar com as vendas bombando carros legais. É isso, e ainda com muita facilidade pra você. Vamos dar um exemplo agora? Olha só esse HB20, gente. 9 mil quilômetros rodados. Qual o ano dele? 2017? 2017, 9 mil km. O carro tá com plástico no carpete, o carro é novo. É uma joinha, Mário. É hora de você vir buscar. Avenida Valdemar Alves? 1733. Telefone? 3304-4003. E tem carro nacional importado do jeito que você quiser. Passa aqui, Semi-Novos Unidas. Corre!